Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No passo a passo de hoje, vamos aprender a fazer um marca páginas de tecido que pode ser feito com rataninhos que tenha em casa. Além de ser muito fácil e rápido, é bonito para poder oferecer a alguém que goste de ler ou simplesmente poder oferecer às suas clientes como lembrancinha da compra que fez. Antes de passar ao passo a passo, gostaria de convidá-lo a inscrever-se, caso não esteja inscrito, e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo, que ao ativar todas as vezes que eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam à parte dos tutoriais. Vamos ver como se faz? Vão precisar de tecido com a medida de 10 cm por 10 cm, 10 cm por 10 cm e 10 cm por 10 cm. São 3 quadradinhos de 10 cm por 10 cm por 10 cm. Eu optei por ser um diferente, mas podem ser todos iguais ou todos diferentes. Fica ao vosso critério. Um quadradinho deste tem que ter a entretela de tecido. Do lado que tem cola, vocês colocam o abeço do tecido aqui assim, e passam a ferro na temperatura média, quando estiver colado. Vocês recortam. Um tecido tem que ter a entretela, qualquer um. Tesoura, alfinetes, máquina de costura e ferro de engomar. Um deles, vocês dobram em forma de triângulo e vincam com a unha ou com o ferro de engomar. Este triângulo, vou colocá-lo em cima de outro, ficando direito com direito. E agora vou alfinetar. De seguida, vou à máquina de costura e vou cozer aqui, até aqui, rematando início e fim, só na beirinha, para poder prender este tecido ao de baixo. Já fiz a costurinha, ficando aqui como se fosse um bolsinho. E agora este aqui, que tem a entretela, vou colocar por cima. Vou alfinetar. Vou à máquina de costura e vou cozer por todo, deixando ficar uma abertura nesta parte aqui, ou nesta, onde não tem o bolso. O bolso está deste lado. A minha abertura vai ficar deste lado, onde não tem o bolsinho. Já cozi, deixei ficar a abertura deste lado. Agora vou cortar aqui os cantos e virar. Com um bolsinho, eu vou arranjar os cantos. Vou passar a ferro. Já passei a ferro. E agora, para poder fechar a abertura, vou novamente à máquina de costura e vou cozer esta parte aqui, rematando início e fim. Não vou cozer a parte de cima, é só mesmo aqui esta parte. Podem optar por um ponto normal. Eu vou cozer com um ponto decorativo. Não esquecendo de rematar início e fim. Já cozi e está finalizado. Fica assim o bolsinho. É só vocês pegarem no livro, marcar a página onde estão. Fica assim. E agora é só fechar. Da próxima vez que eu vou continuar a leitura, sabe onde está. Como viram, é muito fácil de fazer e espero que tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei e deixe ficar o seu comentário. Muito obrigada por ter assistido. Espero que você no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos. Tchau.